Agora o valor de R$ 150,00 da promoção Tanque Cheio, este vale de R$ 150,00 vai para... Para quem? Para quem? Para quem? Para quem? Jussara Pardim dos Santos, lá da Vila Aro, acaba de ganhar aí este voucher no valor de R$ 150,00 para você abastecer aí na promoção Tanque Cheio, lá da Vila Aro. Feio que eu vou falar o valor da Vila Aro.